Posso dar? Não, não dá não. Não, não, não dá não. Fia, não brinca assim, que seja o dia do cachorro. E ela tá respirando no seu pão também. Fica tudo suco. Você quer mais? Senta, senta. Uriana... Uriana, Uriana, seu pão? Uriana, desce ele. Desce ele. Desce ele. Eriana...